Música Agora daremos início a roda de conversa, diversos olhares sobre a segurança do paciente com o elenco do filme Um Olhar para a Segurança. Convidamos Eduardo Corsino Freire, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente, INE Friocruz. Convidamos Hugo Boechar, médico infectologista da enfermaria do INE Friocruz. Convidamos Mariana Machal, enfermeira Mariana Machal, gerente do Serviço de Enfermagem do INE. Convidamos Dalila Passos, farmacêutica bioquímica, mestre em saúde, medicina laboratorial e tecnologia forense, gerente de risco sanitário do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Convidamos também Adélia Quadros, assessora da coordenação de assistência do DGHRJ-SAS, Ministério da Saúde. Coordenadora da Câmara Técnica de Qualidade e Segurança, mestre em saúde pública na área de planejamento e gestão, avaliadora médica e consultora do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Convidamos também Estera Antunes, coordenadora do movimento Chariz do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Convidamos também Regina Nigri, médica nefrologista, gestora de qualidade e membro do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Câncer 4, diretora médica e coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, empresa Renal Vida. Bem, pessoal, apesar de vocês terem ficado um pouco acanhados logo após a exibição do filme, mas a ideia agora é que nós possamos trocar um pouquinho as ideias com vocês, que foi a proposta do filme, e discutir um pouco como esse filme foi pensado para, de uma forma inovadora, trazer um ganho para a segurança do paciente. A princípio, esse filme foi pensado muito pela... mais pela vontade de a gente conseguir trabalhar a cultura de segurança do paciente. e de que forma que a gente pensou nisso, foi surgindo algumas ideias. A gente, na verdade, começou essa ideia indo fazer um treinamento com os atores da simulação realística, que nós fazemos com os cursos lá no INE. A Esterta e o grupo da Esterta, de atores do Chares Teatral, que compõem o time de atores do nosso Centro de Simulação Realística lá do INE. E a ideia partiu com a Sônia, que é a minha querida amiga lá do Fundão, que a gente estava no engarrafamento na Avenida Brasil até chegar lá no dia do treinamento, e a Sônia falando que ela tinha lá uma roupa de cigana. Aí eu falei, Sônia, eu queria ver você com roupa de cigana. E aí ela falou assim, desde o início eu não vou botar essa roupa de cigana nunca. Aí eu falei assim, não, você vai botar porque eu vou fazer um filme e você vai ser a cigana. E aí, por isso, a gente tem a ideia no sonho lá da Carla, de quem seria a Sônia. Só que, por dificuldade de agenda, a gente não conseguiu colocar a Sônia como cigana. Mas você me espere no ano que vem, na minissérie, e você vai aparecer de cigana. Então, foi surgindo essa ideia de fazer esse filme. E os colegas lá do Nucle também, a Fátima, que faz a professora Lia, começou a dar várias ideias. A gente pensou no Renato, o Diabinho e o Anjinho. Aí foi surgindo várias ideias. E com isso a gente foi falar assim, poxa, legal, a gente tem vários personagens, mas a gente não tem... Qual é a história que a gente vai contar? O que a gente vai contar para falar sobre segurança do paciente? A gente estava inventando vários personagens. A gente vai ter uma cigana, a gente vai ter um Diabinho, vai ter um Anjinho, vai ter uma enfermeira amarra, mas a gente não sabia a história. E aí, a gente conversando, foi começando a pensar, poxa, vamos falar sobre as metas de segurança, vamos falar um pouco da formação profissional, vamos falar da cultura de segurança, da cultura que a gente ainda tem muito pouca. Então, por isso a ideia de a gente colocar essa enfermeira amar o tempo inteiro, fazendo a culpabilização da Carla, de você foi culpada, você vai perder seu corém. E aí a gente pensou, vamos discutir isso na formação do profissional, que aí a gente tem a personagem da professora Lia, que ela começa a trabalhar justamente essa questão desde a formação até chegar no dia a dia de trabalho mesmo, que essa cultura que a gente tem. A gente não tem ainda isso nem projetado na própria formação do profissional e, por isso mesmo, a gente não tem observado esse reflexo dentro das unidades de saúde, porque a gente é realmente formado de uma maneira cartesiana, cada um dentro do seu quadrado. Eu faço o meu e eu não posso errar, porque se eu errar eu vou perder a minha carteirinha do meu conselho. E aí a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer isso, para a gente começar a mostrar que, na verdade, hoje em dia é assim mesmo. Se você fizer alguma coisa errada, vai vir o seu conselho, principalmente, e apontar o dedo para você. E aí, com isso, a gente tem uma enorme dificuldade de conseguir as notificações dos eventos graves. Todo mundo ainda tem muito receio de fazer essa notificação, de saber o que vai acontecer com isso, depois que é notificado. Vem cá, eu vou falar que eu errei, vou falar... Meu colega, vou dedurar meu colega falando que ele fez uma besteira. Então, a gente ainda precisa muito mudar essa cultura. E eu costumo dizer para os meus colegas, dentro da Câmara Técnica, lá no próprio hospital, que, gente, realmente, é uma coisa muito difícil de você falar e se aceitar que você cometeu um erro, principalmente quando é um erro muito grave. Mas isso não é só uma questão de a gente pensar quem vai ser o culpado mesmo. Então, o que eu costumo dizer lá com o meu pessoal? Cara, é melhor notificar, porque quando você notifica, você vai ter uma equipe, pelo menos do núcleo de segurança do paciente, que vai tentar entender o porquê que aquilo aconteceu e vai conseguir montar um processo que vai avaliar e vai identificar que, provavelmente, se não foi uma violação, como diz a professora ali, que aquele evento não foi a pessoa que cometeu. O evento aconteceu com aquela pessoa. Em algum momento, aquilo aí está uma falha, o seu processo tem uma falha. Então, em algum momento, vai acontecer aquele evento com alguém. E naquele momento aconteceu com A ou B pessoas. E aí, você tendo uma investigação do núcleo de segurança do paciente, isso também resguarda o profissional. Porque se isso realmente for parar no Ministério Público, ou o teu conselho for vir te caçar e apontar o dedo para você, você tem uma investigação institucional que vai estar lá mostrando onde estavam as falhas do processo e, inclusive, ajuda você, quanto profissional, a conseguir se defender e mostrar que você também foi uma vítima daquele processo que aconteceu. Então, a ideia desse filme é justamente isso. É a gente trazer para vocês essa discussão. É lógico, a gente trabalha dentro de vários eventos. Estou aí, coitada da Carla. Um dia, de plantão dela, aconteceu todas as erros das metas, as seis metas de segurança do paciente. Mas, era justamente para mostrar isso, que as falhas acontecem. Você que está culpabilizando, você que está apontando, você também é passível de uma falha acontecer com o seu momento de trabalho. Por isso, a enfermeira que estava acusando o tempo inteiro, acontece um erro no processo na administração do medicamento com ela, que era a principal acusadora. Então, ninguém está isento de estar dentro de um processo de trabalho tão complexo como é um trabalho dentro de uma unidade hospitalar e achar que está imune, está envolvido em um evento que seja ou com dano, ou um evento sem dano, mas os eventos acontecem o tempo inteiro. Desde uma troca de um medicamento, como aconteceu no filme, ou um Nier Miss, por exemplo, um quase erro, um quase evento. Então, a ideia desse filme era justamente trazer para vocês isso, a questão da formação, as metas de segurança. O filme se passa propositalmente um pouquinho no passado, para poder a gente mostrar realmente como a gente era e como a gente ainda é nessa questão da culpabilização, de você ter essa perseguição do profissional, de você ser taxado. E mostrar também algumas coisas, como é que ela não levantou a grade da cama, algumas coisas que ninguém era identificado. A gente mostra lá, ninguém chama o paciente pelo nome, todo mundo é o leito número 1, número 2, número 9, ninguém tem nome. E aí, justamente para a gente apontar a questão da identificação do paciente, quando você tem a troca do exame, a gente vai trabalhar com a questão da comunicação, isso não é falado, não há uma dupla checagem. Você tem o erro do cirúrgico, coitada da Elisa, com essa perninha que foi inspiradora também. É muito engraçado, a perninha da Elisa foi realmente inspiradora por essa cena, e essa cena não podia ser feita por outra pessoa. Porque uma vez a Elisa trabalha comigo, para quem não sabe, ela era lá do núcleo de segurança do INE, e ela estava no computador e a perna dela estava enrolada no fio, do mouse. E aí eu estou falando, Elisa, sua perna está no fio, sua perna está no fio. Ela, ai, meu Deus, eu vou perder minha perna? E eu falei assim, não, não é isso, Elisa, sua perna está literalmente aí no fio. E aí a gente pensou no personagem da Elisa, que ia perder a perna, que foi a coitada da paciente. Então, assim, foi muito divertido, mas também foi pensado com bastante seriedade, como é que a gente poderia estar trazendo essas informações que uma colega lá da Lagoa falou, um assunto tão sério quanto esse, com eventos tão graves e expressivos quanto o que foi mostrado no filme, de uma forma leve, que não fosse uma coisa didática. A gente não estava pensando em fazer um telecurso 2000, assim, de o que é meta 1, o que é meta 2, justamente porque ninguém aguenta mais ouvir palestra, esse negócio de ficar aqui, tela e o cara falando o tempo inteiro para você, que isso todo mundo já nem aguenta mais ver. E eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade, assim, de começar a conversar com as pessoas e fazer as pessoas prestarem atenção sobre a segurança do paciente. Então, a gente pensou em trazer essa mensagem de uma forma diferente, contada de uma forma diferente, que não fosse uma forma muito didática, para poder instigar as pessoas a assistirem. E aí, pensando nessa forma de como a gente vai instigar as pessoas a assistirem, foi quando a gente pensou em chamar os profissionais de vários hospitais, para poder a gente conseguir que, naquele hospital, o pessoal, olha, a Regina lá no cartaz, eu acho que eu vou querer ver a Regina, a Adélia, a Dalíli, etc. E, principalmente, o pessoal nosso lá do INE, a gente aproveitou, fez uns cartazes, colocou o rostinho deles lá, para poder ver se chamava a atenção, para poder o nosso público, dos nossos hospitais, os nossos corpos clínicos, se interessarem a assistir ao vídeo, e começar a receber de uma forma, mesmo que não seja 100%, mas, alguma coisa, aquele filme vai ficar de mensagem para aquelas pessoas que o assistirem. Então, eu vou passar aqui um pouquinho a palavra aqui, agora, para o meu elenco, para que eles possam também dizerem como é que foi essa experiência aí, o que eles esperam, como esse vídeo consiga ajudar a gente a mudar a cultura de segurança do paciente. É, estou. Não é uma habilidade minha falar em público, mas vamos lá. Primeiro, dizer que é uma honra ter sido convidada pelo Eduardo Corsino para participar do filme. Foi um desafio, mas eu não consegui dizer não para ele. Enfim, foi muito bom. Foi uma experiência prazerosa, mas, sabendo da responsabilidade que a gente tem, vou dizer para ele que sei que ele não poderia participar do prêmio de inovação, mas que ele é o grande ganhador do prêmio de inovação. Óbvio que você ganhar o prêmio esse ano não ia dar com o filme, mas eu vejo nesse filme uma grande oportunidade de utilizá-lo como uma ferramenta para conscientizar a nossa equipe assistencial nos erros do dia a dia. Nós vimos aí coisas que acontecem no nosso dia a dia, isso é fato. e, às vezes, assistir como espectador nos faz prestar atenção para o nosso erro no cotidiano e tentar fazer com que as pessoas se conscientizem, percebam, prestem atenção, tomem alguns cuidados. É um trabalho árduo estar no núcleo de segurança ou em qualquer treinamento em relação à segurança, porque as pessoas não percebem e não sabem os porquês. então, enfim, acho que o filme, não só esse, como todos os outros que você já disse que vão vir, vão poder ser usados como instrumentos mesmo de conscientização, de treinamento e de melhorar a percepção, porque eu acho que eu tento falar na minha unidade lá que eu coordeno o núcleo de diálise, a gente precisa olhar para o todo, perceber o nosso ambiente, saber aonde que a gente pode errar e o que a gente pode fazer para não errar. Enfim, essa é a minha expectativa, que esse filme traga uma nova forma de olhar dos nossos profissionais que estão na ponta. É isso. Bom dia. Eu ia falar na hora que o Corsino abriu a palavra, mas eu falei, já vou falar daqui a pouco, eu junto tudo. Bom, então, a primeira coisa é, parabéns, tá, Eduardo, você é uma revelação. Além de ser o profissional competente que você sempre tem demonstrado ser e muito parceiro em sempre trocar a sua experiência, o seu conhecimento com os outros profissionais e tem, assim, contribuído muito com a gente da Câmara Técnica, como o pessoal falou, coordena a Câmara Técnica da Qualidade e Segurança das Unidades Federais no Rio de Janeiro e o Eduardo e a equipe também, a Elisa, o Renato, o Carlos Renato, tem participado com frequência das nossas atividades e tem contribuído muito. Então, parabéns pela sua trajetória profissional coroada com essa nova vertente que é de diretor de cinema. Nem tanto, nem tanto. E dizer que foi, assim, uma alegria muito grande participar e observar, assim, a dedicação, né, de todo o elenco aqui, né, que está, parte está aqui, parte está ali, sentado, mas nós fomos, assim, com muita alegria, com muita vontade de contribuir, vontade de entrar no seu sonho, né? A gente foi privilegiado de poder participar do seu sonho. Então, primeiro, em relação ao filme. A outra coisa que me chama atenção é que esse filme, ele é muito a nossa realidade, né, então, a gente até tem outros filmes que a gente usa da OMS e tal, para fazer essa abordagem com os profissionais, né, discutir os casos, aprendendo com erros e tal, mas agora vai ser muito bom que a gente tenha um filme que tem a cara da nossa realidade, né? Então, assim, vai ser muito rico a gente poder, para cada cena, identificar quais são as quebras, né, dos processos relacionados à segurança e, a partir dali, fazer uma discussão, fazer a conscientização e tal. E, então, o filme está repleto de detalhes, né, que a gente vai poder trabalhar, além dos grandes momentos, dos clímaxes de cada cena, enfim, né, tem outros detalhes também que estão possíveis de serem trabalhados lá, né? Então, parabéns, foi assim, a gente, enquanto estava na filmagem, a gente acabou se aproximando de outros colegas que a gente só vê em reunião, em momentos de seminário e tal, né? Então, foi muito bom a gente ter um contato mais próximo, assim, com os colegas e também criar canais, né, aumentar nossa rede, né? Criar esses canais de colaboração mútua que a gente tem e que enriquecem tanto o nosso trabalho. Bem, bom dia. Para mim, eu tenho que começar com uma historinha, porque eu conheci o Eduardo, eu estou gerente de risco do hospital há quatro gestões, né? E eu conheci o Eduardo quando eu estava iniciando minha trajetória no Hospital Pedro Ernesto como gerente de risco, levando uma proposta de usar luminol para verificar o grau de limpeza dentro das UTIs do hospital, você lembra disso? Então, a partir dali, eu já percebi nele essa questão inovadora em querer fazer estudos e utilizar sempre os profissionais da área de saúde. Dentro da minha formação, quando eu vi o documento que ele chama de decupagem, que é chique o negócio que é decupagem, é onde a gente tem ali a orientação de como as câmeras vão pegar a gente, eu estava muito preocupada, como é que eu vou cair? Eu vou cair lá e todo mundo vai ficar me olhando, como é que vai ser? E aí ele dizia, não, Dalila, vai ter uma câmera três quartos, um meio, sei lá o quê. E quando eu olhei a decupagem, o que que me incentivou mais ainda, além de saber que ele é uma proposta sempre revitalizadora. Eu tenho 32 anos de serviço, não vou falar a idade não, vocês desculpem, mas saber que você está incluída numa proposta de se discutir hoje questões como judicialização da saúde, questões como a culpabilização dos profissionais e poder levar isso para a sua instituição de uma forma assim mais leve e até propiciar outras formas de se entender, porque o cartaz que ele nos forneceu para divulgação nas nossas unidades é um cartaz de quanto? Dois metros, dois metros, né? E aí a gente colocou, eu, por exemplo, coloquei numa portaria que a gente chama de VIP, lá no nosso amado UP, para os íntimos, mais o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, com todos os problemas que a unidade de saúde está tendo e até preocupante quando a gente ouve as pessoas falarem aqui da PEC que está discutindo a questão de diminuição de recursos na saúde, a gente está tentando fazer a segurança do hospital. E aí, esse cartaz ficou numa pilastra na área de entrada de tanto paciente como dos profissionais de saúde e aí, o que aconteceu? A gente estava validando os crachás porque vai ser catraca, né? Com identificação de aproximação e aí, eu estava na fila para validar o meu crachá, chegou uma profissional para mim e falou assim, é você que está ali? Eu falei, sou eu sim. Olha, eu achei ótimo esse cartaz que está aqui, a gente está recebendo as catracas do hospital neste momento e sermos chamados para quê? Um olhar para a segurança. Então, além da gente trabalhar toda a questão da assistência, né? Que é o que o filme procura trazer para essa nossa realidade e trabalhando o quê? Sem recursos financeiros, o que utilizou ali foi a nossa paixão pela nossa profissão e o fato da gente estar vendo a degradação da saúde como a gente está vendo, ter oportunidade de fazer a formação dos profissionais, mas com o olhar de quê? Nós estamos discutindo ali o quê? As relações profissionais, né? Se vê ali, a questão da sobrecarga de trabalho, vocês veem ali a nossa atriz principal ali dormindo no posto de trabalho e essa questão de que as pessoas, nós temos que estar preocupados sempre com o outro. Nós tivemos oportunidades de saber que essa relação é que é importante. O cuidado que a gente tem que ter, a ótica que a gente tem que ter, não que nós como profissionais de saúde há tanto tempo militando, não tenhamos a consciência disso. É estarmos cada vez mais sensibilizados e através do filme sensibilizar outros. E olhando essa plateia aqui que ela é bem jovem, né? E eu teria, eu tinha certeza que isso aconteceria aqui, de vocês estarem multiplicando, levando para as suas unidades a oportunidade de discutir isso. Porque o filme está rico nessas oportunidades. Se você quer elevar o nível da discussão, vamos falar de culpabilização, com os termos assim, bem mais trabalhados, né? Dentro do que a gente já ouve na nossa formação. Mas é o fato é, houve erro na medicação, as metas estão ali elencadas de uma forma em que você pode utilizar perfeitamente no seu ambiente de trabalho. E o CD que vão receber. Então, eu quero discutir nesse momento tal problema. E o filme dá essa oportunidade. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer que nesses 32 anos de formação, eu tenha tido a oportunidade de participar desse projeto tão ambicioso. Mas não era surpresa para mim que o Eduardo ia preparar alguma coisa assim. Luminó, eu me sentia a própria CSI. Eu sou farmacêutica. Eu falei, gente, o que é isso? Mas, infelizmente, esse, como um outro projeto que a gente teve recentemente, não foi possível ir à frente. Mas esse, do olhar para a segurança, foi. E ele tem em mim lá uma batalhadora na unidade. Assim, com as fotos que eu mandava daqui, com o auditório cheio, todo mundo aqui olhando. O UPE faz também seminário de segurança do paciente, nós temos o núcleo, a gerência de risco, são parcerias complementares. A gente trabalha complementando a atividade um do outro e em parceria. Mas usar o filme, o cartaz lá, como artista, isso aí chamou as pessoas. E essa era a sua vontade. E lá no UPE isso está acontecendo. As pessoas estão curiosas, todo mundo me perguntando, mas é o quê? Tu está doente? Tu está com uma cara de doente? Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso com a vinda do filme para cá. Então, obrigada a atenção de vocês agora e obrigada, Eduardo, pela oportunidade de, querendo me aposentar, não querendo mais, participar do filme. Olá, bom dia. Bom, vamos lá. foi um grande desafio, mas um desafio extremamente prazeroso, porque eu sou atriz, mas eu não sou só atriz, eu me tornei atriz aqui no Rio de Janeiro. Eu vim de Búzios para fazer faculdade de fisioterapia aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E no meio do percurso eu me encontrei com teatro e gostei muito, comecei a desenvolver um projeto no Instituto Federal. E daí a professora Fátima, que na realidade foi minha professora, não é mais, porque estou quase saindo da faculdade, só estou no estágio final agora, me indicou e eu conheci o núcleo de segurança do paciente, comecei a me apropriar de alguns assuntos e tudo mais, a partir da simulação realística, que foi a proposta inicial. E daí o Eduardo, com essa mente mirabolante que ele tem, uma pessoa extremamente criativa, veio falando de filme, eu comecei, meu Deus, filme? Pera lá, como assim? Mas vamos, né? Eu adoro arte, adoro saúde, não vim para o Rio de Janeiro à toa, vamos fazer. E aí, a gente começou a conversar, a se conhecer melhor, todo mundo se conhecendo melhor, e eu me deparei com um desafio que eu encontrei na própria academia, de alguns profissionais chegarem para mim e falarem, Esther, você é fisioterapeuta, você não tem que ser artista, você escolhe, ou você é atriz ou você é fisioterapeuta. E eu coloquei na mesa, né? Poxa, a gente fala tanto de integralidade do indivíduo e quando a gente tem um profissional de saúde que é integral, a gente dá uma reclamada, pera lá, como que isso funciona? Então, eu coloquei essa reflexão, eu falei assim, enquanto profissional de saúde, eu posso trabalhar com arte, porque a arte, ela é um caminho. E daí, quando eu comecei a ver a proposta do filme, eu entendi e tive certeza de que eu estava certa desde o início que eu comecei a caminhar aí por essa vertente de teatro. Quando a gente vê profissionais desse naipe, desse tipo, trabalhando com a questão artística, eu, enquanto atriz, enquanto futura fisioterapeuta, também, eu fico muito lisonjeada, não só de estar na equipe, mas de perceber que a arte é um instrumento de transformação da sociedade e que a arte é um instrumento de transformação da saúde, tanto para a sensibilização dos indivíduos, quanto para a promoção, para a educação e para a prevenção que a gente precisa discutir. Se a gente for pegar a vertente teatral para observar todo esse processo que a gente construiu, a gente acha alguns teatrólogos falando e defendendo que todo mundo pode ser artista. O Augusto Boal, por exemplo, que é o criador do Teatro do Oprimido, que é utilizado muito como uma proposta de educação e saúde, ele fala que todos nós somos atores, somos atores sociais. E o que é ser ator? Ser ator é ser agente do ato. Então, quem faz é ator. Desculpa informar vocês, todos aqui são atores, porque todos aqui são agentes do ato. Então, eu fico muito feliz com o resultado de todo esse processo, foi um processo muito gostoso de se viver. Eu aprendi muita coisa da enfermagem, quando eu via a galera da farmácia, da enfermagem discutindo, enquanto fisioterapeuta, poxa, músculo, articulação, amplitude de movimento, vamos pensar na funcionalidade, mas não, nome de medicamento, estudei farmacologia, mas espera aí, nossa, opióide, ficava lembrando daquelas coisas, mas eu focava ali, eu falava assim, que interessante, olha só, eu fui aprendendo pelo simples convívio, pelo simples behaviorismo, possamos dizer assim, e foi muito interessante, porque foi um espaço de inclusão, por conta de vários acadêmicos do Instituto Federal participarem também como figuração, da gente conseguir utilizar todos os espaços e utilizar a própria rede para conseguir botar esse trabalho para frente, a gravação lá no INTO, enfim, eu fiquei igual, assim, nossa, eu estou muito feliz, eu não tenho como expressar a minha alegria e o prazer que eu tive em conhecer esse pessoal e me apropriar de alguns temas que são de extrema importância, que é a segurança do paciente. Então, eu queria agradecer a vocês por terem confiado no meu trabalho e confiado também no meu sonho, porque o meu sonho primordial é trazer a arte como instrumento de sensibilização e educação na área da saúde. Então, eu posso dizer com toda certeza que o meu sonho está começando a se realizar. Obrigada. Os colegas já falaram um tanto, que aí deixa até a gente, para não ficar sendo repetitiva, o Eduardo, eu falo que ele é um entusiasta, ele motiva a gente todo dia a refletir e pensar. No início, quando ele começou com o Núcleo, a gente tinha muita dificuldade mesmo pelas questões culturais e a vinda do filme, o que mexeu na equipe, ver a gente falando sobre o filme, ver quando ele trouxe o pôster de dois metros, isso motivou, aumentaram bastante as notificações, ele deve estar muito feliz, deve estar trabalhando muito mais. É verdade, a gente vai aumentando a cultura e vai aumentando o trabalho. Exatamente, então aumentaram bastante as notificações com a vinda do filme, isso porque ainda nem foi divulgado ainda para a nossa equipe, só a movimentação da gente estar fazendo, estar falando sobre, já ajudou bastante a equipe a perceber e essa ideia que ele teve de colocar a gente, profissional, como ator, fez muito mais porque criou identidade com o público, com o nosso público, fez com que os nossos profissionais se identificassem através da gente. Então, hoje, quando eu vejo uma enfermeira perguntando, Mariana, você foi? E aí, como é que foi? E eu vi a sua foto e eu discutir sobre isso, os aspectos e, como eu falei, ainda nem foi apresentado, isso ajudou bastante a gente no processo. Graças a toda essa discussão, a gente conseguiu já mudar alguns fluxos, conseguiu melhorar a percepção da equipe como um todo e eu só tenho agradecer, tanto pela oportunidade, que me foi única, nunca tinha trabalhado como atriz antes, apesar da minha vertente cômica, eu nunca tinha trabalhado antes como atriz e perceber a equipe toda, como a gente falou, os meninos todos falaram, realmente era um clima muito agradável, todo mundo se tornou amigo nesse trâmite, nem que seja por um período curto e todo mundo participava um do outro, opinando, então foi muito legal. e eu só tenho a agradecer, muito obrigada a todo mundo. O Eduardo realmente é um cara que surpreende a gente, quando o zap zap lá toca Eduardo, a gente sabia, está vendo coisa aí pela frente, então foi realmente uma oportunidade única de brincar aí de arte, mas uma arte muito importante, porque a gente nessa, agora que a gente vive nessa época de internet, de multimídia, a gente usar essas novas formas de inovação para transmitir conhecimento, realmente eu acho que é para lidar com um tema que é tão difícil, tão importante, geralmente as mazelas a gente tem dificuldade de conversar, principalmente quando são defeitos nossos, do profissional, a gente falar, é igual aquele livro que fala sobre o psicopata, precisamos falar sobre Kevin, acho que tem um livro assim, então precisamos falar sobre os nossos defeitos, sobre segurança, sobre tudo, e principalmente, eu acho que qualquer um aqui se identifica com alguma situação ali, já viveu alguma coisa parecida, já ouviu falar alguma coisa parecida, dá até para brincar de jogo dos 200 erros, né, que a pessoa fica olhando o detalhe de todos os prontuários ficam em cima dos pacientes, eu achei isso genial, isso com certeza rola, então assim, eu achei muito importante, uma iniciativa sensacional do Eduardo, e uma maior lição que assim, para mim, em relação a esse vídeo, que a maior parte desses erros que envolvem segurança do paciente, não é só falta de comunicação, tem muita arrogância, arrogância por parte de todos, de todos os envolvidos, de ter uma humildade de ouvir a crítica ou de seguir as recomendações de onde que a gente pode melhorar, então eu acho que isso é uma lição para todo mundo e esse vídeo, ele mostra muito na cara, assim, a realidade nua e crua, tá bom? Obrigado. Gente, assim, eu estou muito feliz que vocês tenham também essa visão do filme, e estarem com essas opiniões, estarem revertendo isso em benefício para o trabalho de vocês. Eu acho que a ideia do filme é principal, e que o personagem do Renato retrata muito bem isso, é a questão da consciência, quando você fala da arrogância, Hugo, eu acho que isso me remeteu muito ao personagem do Renato, porque, por que a gente colocou a consciência da Carla, né, o tempo inteiro lá falando, uma hora instigando para o ruim, outra hora instigando para o bom, porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim, né, mas é a consciência do profissional de saúde, todo mundo sabe lavar a mão, mas assim, a questão de consciência, eu vou lavar agora aqui minha mãozinha, que está na hora de eu lavar, todo mundo sabe, eu deixo fazer aqui, verificar os meus nove certos, deixa eu fazer aquela lateralidade da minha cirurgia, deixa eu identificar isso, e às vezes eu não faço, mas por que eu não faço, né, então é uma questão de consciência, cara, eu tenho que fazer isso, porque isso aqui é importante, isso aqui vai, eu deixar de fazer determinada coisa, vai ter um impacto, mais para frente, pode não ter para mim imediato, mas para o próximo que vai vir, ou para o próprio paciente, isso vai ter um impacto muito considerável, então é uma questão muito, quando a gente fala de mudança de cultura, de comportamento, isso é uma questão de você trabalhar na própria consciência, porque a segurança do paciente, ela não é feita pelo núcleo, ela é feita por quem está lá, na atividade, na assistência, então assim, não é uma atividade, que é uma coisa que eu ainda vejo muito dentro das unidades de saúde, as pessoas falam, mas isso aí é o núcleo que tem que resolver, mas isso aí é do núcleo de segurança, não, não é do núcleo de segurança, isso é de todo mundo, é do porteiro, é do diretor, é da enfermeira, do técnico de enfermagem, porque a segurança, ela está envolvida com a minha atividade diária, se eu vou prescrever, eu tenho que estar prescrevendo de uma forma segura, se eu vou administrar um medicamento, eu vou ter que me administrar de uma forma segura, e assim por diante, então eu acho que é uma questão de a gente trazer essa reflexão e pensar na qual é trabalhar a nossa consciência de que não é mais uma atividade que eu tenho que executar, eu tenho que substituir a minha atividade, eu fazia de uma forma, agora eu só tenho que fazer de outra, e não tenho que fazer duas atividades, então eu lavava a mão só, quando eu achava que minha mão estava suja, não, agora eu lavo a minha mão nos momentos que é necessário, então é você mudar seu comportamento e botar a mão na consciência e pensar, se eu não fazer isso, eu estou prejudicando alguém, posso estar prejudicando até a mim mesmo, então a personagem do Renato, ele traz, a ideia era trazer um pouco essa questão da consciência, da esterna o tempo inteiro ali, da esterna, da Carla, e está trabalhando isso, como é que a gente vai mudar os nossos comportamentos de uma forma que eu tenha o meu trabalho, desde a recepcionista, da hora de dar a entrada, abrir um prontuário e fazer isso de uma forma correta, que evite que há uma propagação de uma sequência de eventos, de falhas, que vai gerar um problema mais grave, muito mais lá na frente, então eu acho que essa é um pouquinho da ideia do filme, então, tem aí, pega, pega aí, está funcionando, Não, acho que deu para vocês ouvirem a comparação que eu fiz, o filme, ele realmente quebra toda a teoria e passa por todos os furos do queijo suíço que a gente vê lá na academia, então, isso também foi uma propriedade muito boa que a gente conseguiu discutir aqui com o Eduardo, e a questão que eu estava aqui, tive o privilégio da professora Leda da Faculdade de Ciências Médicas vir acompanhar aqui essa avan-première do filme, e ela fez uma colocação muito própria, a formação, a gente estava lidando ali com uma residente, então, esse filme, inclusive, para discutir essas propostas na formação dos profissionais, então, mais uma vez, super coerente, daí os meus olhinhos brilharem quando eu recebi a decupagem. Bem, pessoal, encerrando então a mesa, eu só queria novamente agradecer a todos, dizer que o filme vai estar disponível, tanto para vocês que estão aqui presentes, na recepção, na hora do almoço, e também vai estar disponível no site, para quem não conseguir a cópia física, vai estar no site do INE, e mais para frente, um pouquinho, vai estar disponível no YouTube. Então, usem, levem, aproveitem, assistem, indiquem o filme, que eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Muito obrigado a todos, e só mais um recadinho, o pessoal lá dos estandes disse que agora, na hora do almoço, vai ter sorteio lá, então vocês, por favor, compareçam aos estandes. Muito obrigado. Agradecemos, parabenizamos e agradecemos ao elenco do filme O Olhar para a Segurança, o seu diretor, Eduardo Corsino, Hugo Boechar, Mariana Machal, Dalila Passos, Adélia Quadros, Esther Nunes e Regina Nigri. Adélia Quadros Adélia Quadro e Regina Nigri. Tage Guitart à droite fala exp requer a pronounced rip va atrás r att